Por favor! Escuta, escuta aqui, você não é um patriner espacial real! É um entendo! Como nós somos, tá? Isso deve segurá-lo até a corte parcial. Isso, solta! Você não pensa o que está fazendo? E esse é o corredor do Buzz Lightyear. Em 1995, vários despertensizão não pediram bonecos que atendessem a demanda. Oi, Buzz! Caldo, vem lá! Fora de brincadeira e entra no carro! Ô, Buzz, eu sei como derrotar o Zorg! O Zorg? Vem, eu te conto no caminho! Não, não, gente! Pegaram outro, Buzz! Pegaram outro, Buzz! Ué, onde arranjou esse cito maneiro, Buzz? Bom, porco com fenda, é um item padrão. É como imprimir a minha própria grana. Alô, o que é? Alô, Alcá! Ô, 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 seu Kunishi! É, eu estou com as fotos daqui. É que eu estou no carro agora, indo para o escritório para mandá-las por fax para o senhor. Eu estou passando num túnel! A informação vai estar aí! Puxa, olha só para mim! Parece que acabam de sair da caixa! Olha só essa costura! O Andy vai penar para rasgar isso! Oi! 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 Legal! Já pode ir agora! Ah, que boa ideia Woody, não fique chateado com a Jessie Você não sabe o que ela passou Por que não acertar tudo antes de ir, hein? É o mínimo que pode fazer